Que Deus te abençoe de uma forma extraordinária. Eu estou passando por aqui, estava olhando essa árvore aqui, eu comecei a meditar, a ter uma mensagem que nós comentamos a respeito das sementes, falando sobre a mostarda e tantas outras árvores. Olhando para essa árvore seca aqui, nesse quintal dessa casa, eu chego à conclusão de que alguns problemas aconteceram para ela se secar. A Bíblia diz que eu e você somos considerados como árvores na presença de Deus. Primeiro, essa árvore aqui secou devido ao solo. Esse solo faltou ser adubado, faltou água, faltou, sabe, preparo na profundidade para as raízes se estruturar e o tronco automaticamente, por falta de raízes com profundidade, chegou a esse ponto e a única coisa que restou foi o corte dos galhos e ela fica aqui nesse quintal, digamos como um enfeite, como algo para ser pintado, pendurar alguns vasos ou algo semelhante. Assim acontece na vida espiritual de um homem e de uma mulher. por falta de raízes, por falta de profundidade, por falta de comunhão com Deus, por falta de você se cercar de pessoas boas que te alimentam, quer seja com uma boa atenção, com uma boa palavra ou com a fé verdadeira, por falta disso. Muitos têm caído, têm fracassado. O seu momento, que é representado pelo tronco, seu momento, que é representado pelo tronco, secou e o seu futuro está comprometido se este tal não renascer em Cristo Jesus. A única chance que essa pessoa tem é se ela se voltar para Jesus, aí o Senhor ressuscita, porque ele é especialista em ressuscitar. Pelo contrário, por que que em tronco de árvores é escrito, é arriscado de faca, de caneta pelas pessoas, porque o tronco representa o momento. Quem sabe o seu momento está desse jeito. Se volte para Jesus, Ele quer salvar a tua alma. Toda a sequidão que está dentro de ti, toda a secura, toda a amargura, todo o medo, toda a insatisfação, tudo aquilo que tem te matado dia após dia, pode ser tirado e ser enxertado dentro dessa carcaça que representa eu e você, a vida. A vida e a vida com abundância. Não é prazer de Deus a sua tristeza. Não é prazer do Espírito Santo o seu choro. Não é prazer do Senhor Jesus que você venha a viver se lamentando, a viver se lastimando, a viver desejando a própria morte. Eu quero orar para você. Quero orar, já está ficando escuro aqui. Eu quero orar para você. Abra sua mão. Altíssimo, abençoe a todos que oram comigo neste momento. Que a tua presença, que excede todo entendimento, recaia sobre esse homem e essa mulher. E que ainda, ao final desse vídeo, ele e ela venha reconhecer que depende de ti e venha se voltar para ti. Eu abençoo a todos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Ó, você que está se sentindo seco, se sentindo seco, escreva aí, ó, Senhor, me ressuscita. Senhor Jesus, me ressuscita. Eu preciso da tua ressurreição. E você que me assiste, dentro dessa oportunidade, clique embaixo em compartilhar e escreva aí, receba a ressurreição de Deus. Escreva. Receba a ressurreição que vem de Deus. E automaticamente ele irá ressuscitar sonhos, pessoas, porque ele é especialista nisso. Obrigado pela sua atenção. Curta essa página, curta esse canal e o Senhor estará te honrando. Desde Curitiba, Pastor Claudinei Oliveira, Ministério Milagres Extraordinário. E eu conto com a sua participação em todas as nossas lives ao vivo. Tanto no horário do meio-dia, às 18, às 22 e às 3 horas da manhã. Um abraço. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor te proteja.